Opa! Estamos aqui no terceiro módulo e eu tô com um copo com água aqui pra molhar a garganta, né? E lembrar também no módulo anterior, onde a gente viu a aula exemplo e falamos de um copo com água gelada, tá? Vamos retomar a ideia? Então vamos retomar. Deixei o copo aqui, né? E vamos ver o nosso terceiro módulo, o terceiro e último módulo, tá? Onde a gente vai falar das habilidades e competências de ciências e docentes. Digamos assim, uma conceituação breve sobre o que eu tô chamando aqui de competências e habilidades, tá? Eu queria fazer uma analogia pra gente entender bem diretamente isso. Vamos imaginar que uma pessoa, ela queira aprender a dirigir, ela não sabe dirigir. Então ela vai a uma autoescola, dirige a uma autoescola e se inscreve, paga e resolve aprender a dirigir. Aí o instrutor vai colocar essa pessoa dentro de um carro e vai familiarizar essa pessoa com alguns movimentos que ela precisa fazer dentro do carro. Não só movimentos, mas algumas coisas que ela precisa observar dentro do carro. Então ela senta, coloca o cinto, ela tem que ajustar os retrovisores, ela vai precisar se ambientar com os pedais de freio, embreagem, acelerador, freio de mão. Ela vai precisar olhar pro câmbio, a direção, o pisca, a alavanquinha do pisca, limpador de parabrisas. Então observa que são várias coisas que ela precisa se ambientar e que ela precisa desenvolver as habilidades de mexer nessas coisas enquanto dirige. Então ela vai, desenvolve a coordenação motora fina, pisando na embreagem com o pé esquerdo, no acelerador com o pé direito, engata a marcha com a mão direita, segura na direção, olha pelos retrovisores, dá a seta pra esquerda, a seta pra direita quando vai dirigir, na hora de estacionar, dá a ré. São várias coisas que ela vai se familiarizando, se ambientando pra aprender a dirigir. São habilidades separadas, vamos imaginar assim, engatar a marcha, pisar no freio, pisar na embreagem, no acelerador, combinar os pés na hora de dirigir, usar a seta pra esquerda e pra direita, usar os retrovisores. São habilidades diferentes que quando se juntam, a gente diz assim, essa pessoa agora tem competência para dirigir um carro na cidade. E quem garante isso, quem valida essa competência, é um órgão público. Então, essa junção de várias habilidades, que ela desenvolveu quando estava na autoescola, faz com que ela possa ter, depois que domina as habilidades, competência para dirigir. E ela recebe uma certificação dizendo isso, que ela tem competência para dirigir. É algo parecido aqui, tá? Nós temos habilidades e competências que são importantes para serem desenvolvidas, tanto pelos professores quanto pelos estudantes. Então, nós professores precisamos desenvolver algumas habilidades, porque nós não nascemos numa escola que trabalhou com o ensino de ciências por investigação. A escola que a gente frequentou foi outra. Então, aquela habilidade que eu quero que o aluno desenvolva, eu também preciso desenvolver. Senão, vai ser cego guiando o cego. Não vão chegar a lugar nenhum. É mais difícil, ou melhor, pode chegar, mas é mais difícil. Então, há necessidade de que nós, como professores, que queremos trabalhar com o ensino de ciências por investigação, como uma estratégia para, assim, ensinar ciências, há necessidade de que a gente desenvolva algumas habilidades, para que a gente possa, depois de um tempo, porque isso também não é rápido, por isso os slides iniciais se remetem a uma criança tentando andar, eu vou desenvolvendo essas habilidades, para que depois eu possa ter, desenvolver uma competência para construir planos de aula e aplicar esses planos de aula com as minhas turmas na escola, tá? Então, vai por aí. Por isso, eu quero prevenir a todos de que não adianta assistir um vídeo, só assistir um vídeo e fazer um plano e aplicar. É preciso que a gente tenha paciência com a gente. Para que a gente desenvolva essas habilidades e possa ter, num futuro próximo, competência para trabalhar nessa perspectiva, tá? Isso é muito mais um alerta para que a gente não perca a motivação. E também eu não estou aqui para dizer, olha, essa é a solução do ensino de ciências, tá? É por aqui que vai. Não, essa é mais uma alternativa, é mais um instrumento que o professor tem e pode usar. Só reforçando um detalhe. Eu posso trabalhar com o ensino de ciências por investigação. Esse ensino por investigação, não só com ciências. Dá para trabalhar com outras, não só com ciências, que eu digo assim, biologia, ciências naturais, exatas e naturais. Eu posso trabalhar com outros campos do conhecimento. Não há problema nisso, tá? A forma de pensar e de arrumar é bem semelhante. Se faz pesquisa na área de linguística, por exemplo, né? Então também posso trabalhar usando essa perspectiva do ensino, essa abordagem do ensino de ciências por investigação, para trabalhar uma aula envolvendo linguagem, história, tá bom? Mas é preciso que a gente desenvolva as habilidades para se sentir mais seguro na hora que for para a sala de aula, tá? Para ter uma noção melhor, para saber dosar melhor as coisas que a gente vai fazer. E nós sabemos, nós professores, sabemos que cada turma tem um jeito e se comporta de uma maneira. Então aqui eu não estou dizendo que isso vai dar certo, porque quando a gente vai para a sala de aula, a sala envolve um nível de complexidade muito grande. o que deu certo numa turma pode não funcionar em outra, tá bom? Mais uma vez, nós não estamos discutindo isso aqui. Mas como esse é o último módulo, e a gente está falando de habilidades e competências, há necessidade de que se pontue isso, se chame atenção para esse ponto que ele é importantíssimo para a gente aqui, tá bom? Vamos lá? A esquematização que aparece aqui foi a mesma que a gente encerrou no módulo 2, né? São as habilidades necessárias, perdão, são as habilidades necessárias para que a gente, porque a gente quer que os alunos desenvolvam. Então, observação, problematização, levantamento de hipótese. Para esse levantamento de hipótese, há necessidade de um controle de variável, tá? E aí a gente tem o nosso aluno, pode ter o nosso aluno, construindo um conceito ou uma explicação para determinado fenômeno que nós apresentamos. Então, há necessidade de se perceberem isso. Eu fiz até aqui, né? Na conclusão, mas olha, quando eu vou testar para outros fenômenos ali, né? Ah, para esse fenômeno serviu essa explicação, para esse outro não serviu, isso também é uma habilidade, tá? Que a gente precisa desenvolver, fazer com que os nossos alunos desenvolvam. Tudo isso que está aparecendo aí nesse esquema, é resumido na construção de argumentos. Isso precisa ser contado pelo aluno. Então, aquela finalização que eu falei no módulo 1, ela precisa contar esse processo todo aí de construção dessa explicação ou desse conceito. Então, vejam só, o aluno vai precisar organizar essa sequência, em que ele conta o que ele vivenciou, a partir das habilidades que ele teve a oportunidade de exercitar quando estava trabalhando em sala de aula, tá? Ele trabalhando junto com os colegas. A construção dessa finalização, ela é possível e é interessante, porque na hora que o aluno trabalha, esse é um outro aspecto importante, a gente tem que colocar os alunos juntos para trabalharem. Eles precisam estar ali, conversando entre si, argumentando entre eles, porque essa argumentação entre os alunos é diferente da argumentação comigo que sou um professor, ou com o professor dele da escola. Quando ele está argumentando com um colega, ali na mesma mesa, fazendo experimento, não existe uma autoridade intelectual. É interessante que a gente diga o seguinte, ah, vamos colocar os alunos juntos, só porque eles têm a mesma linguagem, que eles falam a mesma coisa. Tá, isso é bacana, isso é importante, mas existe algo que é bem mais sutil, que é eu, como autoridade intelectual, dentro da sala de aula, me retirar e deixar que eles possam argumentar entre si. Isso é algo que a gente precisa fazer, aprender a fazer, desenvolver essa habilidade, e ficar olhando, observando, como eu disse agora há pouco, para fazer as intervenções, numa hora que a gente entenda que é necessário fazer. Tá? Mas essa possibilidade de argumentar entre si, todos que estão ali, onde um não é mais do que o outro em nível de autoridade intelectual. Então, eles conseguem conversar mais, isso faz com que eles possam desenvolver a autonomia. Se eles virem falar comigo, por exemplo, ah, professor, é assim? Aí olha para mim. E quando ele olha para mim, quando ele me pergunta, é assim, é assado? Ele está querendo, muitas vezes, uma validação para aquilo que ele pensa. Se eu disser, é desse jeito, às vezes eu não preciso nem dizer, se eu fizer algum gesto, alguma comunicação visual, que valide o que ele está fazendo, ele para de pensar. Melhor, ele pode parar de pensar, porque alguém, que é autoridade intelectual reconhecida, dentro da sala de aula, já disse que está certo. Então, o aluno acaba não indo atrás dos argumentos. Esses argumentos são muito interessantes para a gente. Eles são algo, é algo que a gente quer que aconteça. Então, me ausentar, nesse momento dessa discussão, é um exercício para mim. A gente, muitas vezes, não está acostumado a fazer isso. A gente fica com receio de fazer isso, de se ausentar um pouquinho. Eu estou ali, em silêncio, me controlando para não intervir. E deixar ele viver um pouco, os alunos viverem um pouco, essa angústia de não saber, e de querer descobrir como é, e de construir esse argumento, para que o argumento tenha valor por si só, e não porque alguém, que sabe mais do que eu, disse que está certo. Este é um ponto que nós devemos observar quando nós estivermos em sala de aula com nossos alunos. Deixar que eles construam argumento entre si. Vai haver argumentação contra argumentação. Eles vão duvidar de si, tá? Isso é um ponto importante, também para a gente. Antes de falar das habilidades e competências, eu gostaria, rapidinho aqui, de voltar a fazer um novo comentário, mais um comentário sobre isso. Vocês observem que no teste de hipóteses, que eu mostrei agora há pouco na aula, exemplo, eu dizia assim, apareceu o primeiro copo, ele desenvolveu as suas ideias, beleza, né? Aí eu apresento o segundo copo. Esse segundo copo, ele entra como algo que contradiz. Mas ele só entrou porque eu estou testando ali, eu estou usando as variáveis para me ajudar nisso. Então, ele entra como algo que vai fazer com que esse aluno comece a se contradizer. Aquilo que, muitas vezes, a gente considera um erro, no nosso caso, é até bem-vindo. A gente pode chamar de contradição. A contradição é algo importante. Ele entra em contradição. Tem algo ali que não encaixou. Então, usando Piaget, o que aconteceu? Esse novo copo causa um desequilíbrio cognitivo nesse aluno. Esse aluno cognitivamente desequilibra porque veio uma outra coisa, um outro copo, e esse outro copo fez com que ele duvidasse da hipótese inicial. Quando ele duvida, ele começa a construir, a ajustar a sua hipótese para que ela explique melhor as duas situações. Quando apresenta a terceira situação, o terceiro copo, desequilibra mais uma vez cognitivamente. Ele, na busca por um novo equilíbrio, ele constrói conhecimento. Então, a construção do conhecimento que eu quero, ela vai se dando a partir do momento em que eu faço as intervenções para que ele se perceba em contradição. Não sou eu que vou dizer que está errado. Não sou eu que direi assim, não é desse jeito, é de outro jeito. É ele que precisa perceber. Então, essa é uma coisa que não aparece no esquema, mas que é importante que a gente pontue. Que é criar, nós professores, criamos situações para que esse aluno perceba a sua contradição. E, ao perceber a contradição, ele vai construir conhecimento, digamos assim, para sanar essa contradição. Ele ajusta os seus argumentos. Esse ajuste é aí que está a construção do conceito, do conhecimento, que vai explicar o fenômeno. Vocês observem que os copos, eles tinham essa função. Por isso, a gente fala construção do conhecimento. Tá bom? É um pouquinho só de Piaget. Voltando para os slides agora. Aí vem as habilidades, algumas habilidades, né? Para o desenvolvimento, algumas possibilidades, perdão, para o desenvolvimento de habilidades e competências. Já falei da observação. Aí, na observação, entra mais um ponto, que é a desnaturalização. Às vezes, as coisas acontecem tanto no nosso dia a dia que a gente nem percebe que elas acontecem. Então, é preciso que a gente, na nossa aula, nos nossos planejamentos, tenha atenção nesse processo de desnaturalização. Por exemplo, as coisas caírem no chão, algo cair é corriqueiro, cai fruta da árvore, cai copo da mesa, então, a queda, a própria pessoa cai no chão, cair é algo que é natural. Mas, pensar assim, por que que cai? O que fez cair? Aí é outra coisa. Precisa vir de uma observação. É preciso que aquilo saia do olhar cotidiano, digamos assim, do olhar natural, e a gente olhe para aquilo de um outro jeito, por uma outra perspectiva, que não é a perspectiva naturalizada. Então, esse exercício é importante na sala de aula, para que a gente possa problematizar as situações. Fazer perguntas sobre como cai, por que cai, ou por que molha, de onde vem essa água, como aconteceu. Isso leva a gente, ao que eu falei agora há pouco, a formulação de perguntas, levantamento de hipótese, teste de hipótese, e finaliza com a escrita. Essa escrita, ela precisa ter uma coesão textual, isso é algo importante, tá? E é uma possibilidade também de fechamento, de desenvolvimento de autonomia, criticidade, criatividade, desenvolvimento de argumentação, e também de ética. Quando eu estou ali conversando com os colegas, muitas vezes, né? Eu quero que a minha ideia prevaleça em relação ao do outro. Isso acontece conosco, né? Imagina com a criança, com o adolescente também. É uma maneira da gente entrar com essa questão ética, do respeitar o que o outro pensou, e como o outro pensou. A questão da argumentação, né? Eu também já fiz alguns comentários, desse desenvolvimento das argumentações, entrar em contradição é algo muito bem-vindo pra gente aqui. A gente quer essa contradição. Que é a partir dela que esse aluno começa a construir aquilo que interessa pra gente. Interessa pra ele, no caso. Vejam o que eu falei agora. Fui pego no contrapé, né? Quer dizer, que interessa pra gente. Se interessa pra mim, pode não ser importante pra ele. Então, eu tenho que ter cuidado, tá? Pra gente não ser pego no contrapé, pra fazer com que aquilo seja importante pra ele. Pra que ele deseje saber. Se eu desejo saber, então tenho que fazer um plano de aula pra que eu desperte nele essa necessidade de saber. Esse desejo de saber, tá? Porque a gente acaba, pode acabar sendo pego nesse contrapé. De achar que aquilo é importante pra gente. É isso que eu quero que ele aprenda. A gente tem que perceber que não é bem por aí. Será que é isso que ele quer aprender? Como é que eu faço pra que ele queira aprender isso? É lógico, né? Nem sempre dá. Mas é importante que a gente faça esse exercício. Porque algumas vezes é plenamente possível isto acontecer, tá? Voltando. O que seria necessário para a argumentação? Primeiro, o aluno precisa falar. Então, uma aula em que o aluno fala, que pode, pra quem tá do lado de fora, olha e diz assim, poxa, né? Olha lá, tá falando muito, tá bagunçada a aula. Porque se eles estão falando, eles não vão ficar em fila, arrumadinhos. Eles vão levantar, vão argumentar. E é preciso que se dê espaço pra que isto aconteça. É claro que vai rolar muita abobrinha nessa hora, né? Mas é necessário. Faz parte do processo de construção dos alunos. Rola abobrinha, rola uma brincadeira, rola não sei o quê. Mas se... Aí cabe a mim. Eu sou o maestro nessa hora. Então, o meu plano de aula precisa estar arrumado e eu preciso levar em consideração que vai rolar essa abobrinha. Que vai rolar essas conversas, vão rolar as brincadeiras. A gente não tá lidando com pessoas adultas. Eu não tô lidando com... Se eu for dar uma aula de física, se eu for trabalhar com uma aula, com um assunto relacionado à física, eu não vou ali trabalhar com pessoas que querem ser físicos. Eu tô trabalhando com alunos. que às vezes não sabem nem direito o que querem. Então, eu tenho que levar essas coisas em consideração. Vão rolar, sim. Vai rolar alguma dispersão, mas a gente precisa falar. E pra falar, é lógico que ele não vai falar só aquilo que tá relacionado com o que eu trouxe. Ele vai falar além. Ele vai além disso. Tá? Mas faz parte do processo também de construção de argumento. Nosso. Nós, seres humanos como um todo, né? Voltando aqui. a tomada de consciência de suas próprias ideias, né? Quando a gente dá oportunidade pra eles falarem, falarem, eles vão tomando consciência das ideias que ele tem e da forma como ele organiza essas ideias. Bom, é preciso que os professores saibam construir atividades inovadoras, dirigir os trabalhos dos alunos para que estes alcancem os objetivos propostos. Isso aí já tá implícito em toda a minha fala desde o primeiro módulo, tá? A intenção do curso é essa, por sinal. É habilidade que o professor precisa desenvolver. Eu vou comentar algumas, tá? Mas existe a referência bibliográfica que tá aí no final e que vocês podem dar uma olhada e dar uma lida com mais detalhes nessa proposta, tá? A habilidade de levar os alunos a argumentar. A habilidade de fazer pequenas e precisas questões. A habilidade do professor é ouvir seus alunos. Ouvir é uma habilidade. E não é ouvir assim, ah, eu tô ouvindo, eles estão gritando, eles estão falando sobre... Eu preciso escutar o que eles estão dizendo, ouvir o que eles estão dizendo dentro de um contexto para que eu possa fazer a intervenção. Então, não é só ouvir. É uma escuta diferenciada, é uma escuta ativa, tá? A habilidade de considerar a importância do erro no processo de aprendizagem, que foi o que eu acabei de falar também. Pra nós é bem-vindo. Não seria nenhum erro, seria uma contradição. Não erro no sentido que a gente tá habituado a ouvir. Tu erraste, refaça. Não é por aí, tá? A habilidade de usar as ideias dos alunos para a sua síntese. Os alunos pensam e eles vão usar as suas próprias ideias para desenvolver a sua síntese. O aluno usa a sua ideia para fazer essa síntese, tá? A habilidade de transformar a linguagem cotidiana dos alunos em linguagem científica. Esse é um outro passo na hora que eu construo argumentos, na hora que eu busco fundamentação, na hora que eu procuro coesão naquilo que eu estou falando, tá? Precisão naquilo. A habilidade de aceitar as ideias dos alunos. Esse é um outro problema. Às vezes o aluno fala e a gente tem uma tendência a já invalidar o que ele disse. Já ir e falar. Não, não é bem assim. Ou balançar a cabeça, eu posso não falar, tá? Mas é preciso aceitar essas ideias. Elas podem parecer discrepantes, podem parecer um monte de coisa, mas eu preciso desenvolver essa habilidade para aceitar. A habilidade de introduzir os alunos nos diferentes modos de comunicação. Isso também é um outro ponto importante para a gente, tá? Aqui estão as referências. Vocês podem dar uma olhada depois com mais cuidado nessas referências. Eu uso aqui a Ana Maria Pessoa de Carvalho porque ela tem um trabalho muito intenso e muito denso na aplicação do ensino por investigação em sala de aula. Algumas desses livros que eu recomendei, existem casos que ela comenta, ela fala como aconteceu o caso e tal, põe em discussão o caso, detalha mais essa sequência de ensino por investigação, tá? Por isso eu uso muito a Ana Maria, porque ela trabalhou diretamente com a sala de aula. Não que os outros não façam isso, tem outros autores que falam sobre, tá? Mas é porque eu acho que é uma pessoa que tem um trabalho bem direcionado para a sala de aula, bem focado em sala de aula e tem estudo de casos sobre aquilo que ela desenvolveu na sala de aula, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do curso, né? O curso se propõe a ser uma introdução, a gente não quer esgotar o assunto aqui em uma hora, existe muita coisa para ser discutida, mas isso a gente vai ficar para uma outra oportunidade, tá? Eu quero também pontuar que a gente cresce sempre nessa, quando toma contato com uma coisa nova, a gente cresce muito quando tem condições, nós professores, quando usamos esse tipo de estratégia, quando nós trabalhamos com um grupo, grupo de professores, quando a gente pode discutir o que a gente fez e aquilo que aconteceu dentro da sala de aula. Nós, na nossa profissão, nós somos solitários dentro da sala de aula, a gente tem um monte de aluno, mas não tem nenhum colega observando como a gente desenvolve para depois conversar conosco, para dizer, olha e tal, assim, assim, eu vou falar no sentido de supervisão, mas não na supervisão escolar, mas no sentido de supervisão igual a que acontece em psicologia, tá? Que eu vou conversar com um colega para ter uma ideia de uma situação ou de algumas situações que ocorreram em sala de aula, tá bom? Então, esse trabalho de formação nessa perspectiva precisa também dessa espécie de supervisão. Legenda Adriana Zanotto